Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Factions aqui do canal. Bom gente, então vamos lá né? Hoje já estamos aí segundo os meus cálculos na nossa primeira semana de servidor e no segundo evento aqui no servidor, evento mini base de novo né? Se eu não me engano a última vez, ontem, calma aí, eu não sei velho, eu não lembro bem, mas recentemente teve um outro evento mini base e hoje vai ter de novo, só que com um diferencial, hoje vai ser no The End cara, uma mini base no The End, eu acho que vai ser uma coisa assim diferenciada, bem legal pra gente tá vivenciando aqui no servidor. Já começou o evento, já tá todo mundo correndo pras coordenadas da mini base e como ela é no The End, e o The End aqui, ele é meio curtinho esse espaço cara, tá todo mundo lá embaixo já correndo, tentando ir pra mesma ponte, se trapando, tá rolando já a baguncinha ali embaixo velho. Bem, a gente vai ter que dar um jeito de driblar cara, toda essa bagunça que virou aqui, esse spawn do The End, pra poder começar a fazer a ponte até as coordenadas da mini base. Ela tá um pouquinho longe e como aqui no The End não tem o chão né, é tudo void, aí se a gente cair a gente vai parar numa arena, nós vamos ter que puxar uma ponte cara, isso vai ser uma missão assim quase impossível, já que olha a zona que tá rolando aqui em frente mano. Enfim, conseguimos escapar ali do PVP, da briga muito louca que tava rolando ali no spawn do The End, e agora a gente já tá começando a puxar nossa própria ponte pra chegar lá na mini base, que tá um pouquinho deveras longe cara, pra alguém que tem que fazer uma ponte, vai ser um pouquinho difícil de chegar lá. Ainda mais com esses bugs muito joídos, velho, que tá dando aqui nessas pontes, velho. Mano, tá ficando invisível os blocos, eu não tô entendendo, é nada, do nada assim, a gente tá andando, quando vê os blocos começam a ficar invisível, acho que deve ser algum tipo de glitch, de renderização de chunk que acontece aqui no The End, por causa que eu nunca vi isso no mundo normal não, é muito, muito bizarro e estranho. E acabou que eu fiquei me preso no meu próprio bloco e ele é de bedrock, meu Deus do céu, isso aqui vai dar um trabalhinho pra sair daqui, velho. Então, seguinte, depois de muito tempo puxando ponte aí, pra resumir a história completa, acabou que já invadiram a mini base antes da gente, e acabou que a gente vai ter que aproveitar o buraco do canhão dos inimigos pra poder invadir e tentar lucrar alguma coisa também. Ainda tem muito baú lá dentro, a gente tá tentando dar um jeito de entrar lá e ver se consegue cripar alguma coisa, e parece que o buraco tá mais ou menos por aqui assim, velho. Talvez tenha sido esse canhão ali que invadiu, não sei direito ainda. É, parece que realmente então o buraco que invadiu é esse daqui, agora a gente vai entrar lá dentro pra ver se ainda sobrou algum baú, algum spawner, um beacon. Se eu não me engano tem até uma borda lá dentro ainda dessa mini base, talvez a gente possa lucrar ela. Eu sei de uma coisa, parece que o servidor não tá muito estável e tá meio ruimzinho de tirar PVP, então morrer lagado é uma possibilidade aqui nesse PVP agora, cara, por causa que as coisas não estão normal não, tá um pouco meio estranho o servidor, parece que ele tá lagando de vez em quando, uma coisa assim. Tá meio complicadinho de tirar PVP, eu não sei ainda, velho. Tem que tomar bastante cuidado e comer cap o tempo todo, mano, pra não morrer lagado. Aqui quem tá falando é o editor, e a partir desse momento, depois de que invadiram a mini base e o servidor parou de lagar um pouco, começou um PVP muito insano lá dentro e todo mundo querendo creepar baú e procurando o baú da borda que depois do final acabaram descobrindo que tava no teto da mini base e eu mesmo acabei tentando creepar ele, jogando o creeper arremessável, e rolou umas ceninhas bem da hora. E pra resumir a história inteira aqui, eu fiquei tirando PVP então até o final da mini base, até quando eu tanquei, e teve uma hora que eu caí justamente nessa teia aí de aranha, cara, que vocês estão vendo na tela agora, que tá rolando um monte de PVP, no final acabaram que... acabou que me empurraram ali pra dentro e eu morri lá dentro. Então eu vou deixar todo esse PVP aí pra vocês com uma musiquinha rodando de fundo, beleza? 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 Amém. 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 Amém.